Vamos resolver a questão 150 da prova azul do Enem PPL 2018. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil reais é qual? Ele quer saber o número de peças. Repara que X e Y estão representados em milhar, ou seja, eu vou multiplicar os valores aqui por mil, tanto no eixo do X aqui, quanto nesse eixo aqui do Y. Multiplica os valores por mil para ficar tudo certinho. Beleza? Então, repara uma coisa aqui comigo. Pelo jeito que esses gráficos foram desenhados, olha aqui, a origem está bem aqui no ponto 00, é uma reta bonitinha. Então, são grandezas. Aqui acontece a mesma coisa. Essas grandezas da quantidade de peças em relação ao tempo trabalhado e também do faturamento em relação ao tempo trabalhado são grandezas diretamente proporcionais, porque tem a reta ali com a origem no ponto 00. Tranquilo? Repara agora uma coisa aqui comigo. Isso quer dizer que se eu colocasse um pontinho 2 aqui no meio, esse pontinho 2 aqui, sem sombra de dúvidas, ele estaria por aqui assim, marcando aqui no eixo do X, qual ponto nesse caso aqui? Como o 2 está exatamente entre o 1 e o 3, aqui estaria exatamente entre o 60 e o 20, ou seja, seria o 40. A mesma coisa acontece aqui se eu colocar o 3 aqui assim. Se eu colocar o 3, vai lá para cima, e aí vai estar lá em cima aqui no eixo do Y, no 12. Sim ou não? Porque, olha só, eu aumentei uma unidade aqui, então aqui vai ter que aumentar 4, porque, olha só, do 0 para o 1, aumenta 4. Do 1 para o 2, aumenta 4 aqui no eixo do Y para manter a proporção. Quando eu aumentar mais 1, aumenta mais 4 lá. Eu quero um faturamento de 10 mil reais, certo? 10 mil reais, o faturamento é no eixo do Y. Então, está aqui, e está exatamente entre o 12 e o 8. Vai estar no meio dos dois ali, o 10, certo? Ou seja, isso significa que eu vou ter aqui um número também no eixo do tempo trabalhado entre o 2 e o 3, que vai estar bem aqui no meio, que vai ser o 2,5. 2 horas e meia trabalhadas. Isso quer dizer o quê? Que eu vou também trabalhar aqui, logicamente, 2 horas e meia, certo? E vou ter o equivalente aqui no eixo do número de peças produzidas. E o número de peças produzidas, olha aqui, concorda comigo? Como está entre 2 e 3? Aqui vai ficar entre o 40 e o 60. Raciocínio lógico. Então, aqui vai ser 50. 50, logicamente, que está em milhar, 50 vezes 1.000, 50 mil. Então, para ter um faturamento de 10 mil reais, eu preciso produzir 50 mil peças. E a resposta, sem sombra de dúvidas, vai ser a letra D. Letra D de dinamitando na matemática do Enem. Vem com o Procópio, porque aqui o seu sucesso é mais do que garantido. Vamos sempre juntos rumo ao seu sucesso.